Fala galera, tudo certo com vocês? Como é que foi o final de semana? O que vocês fizeram aí no final de semana? Depois contem aí pra mim. Vamos nessa! Gente, tô aqui com esse item muito bacana, ficou sensacional, e eu começo a gravar e os cachorros começam a latir. Tavam quietinho, agora tá uivando, ó. É brincadeira, cara. Gente, eu tenho um dogo argentino aqui no UIVA alto pra caramba, eu tive que ir lá abrir a porta, dar uns punhinhos nele e ele para. Mas vamos lá, tá com essa parada aqui muito maneira, cara, e eu tô louco pra abrir pra ver exatamente como ficou, que é uma caixa de um videogame que eu não tenho a caixa dele, que o Alessandro fez pra mim. Valeu Alessandro, muito obrigado. O Alessandro, vocês podem pegar o telefone dele aí, na descrição do vídeo, ele faz tanto berços quanto caixas, tá? Ele já fez várias pra mim, várias. Deixa eu ver uma aqui que ele fez, eu vou mostrar pra vocês aí, ó. Olha gente, ele fez essa daqui. Olha que legal essa caixa aqui. Do Cavaleiro do Zodíaco, pro Playstation 2. Essa caixa é personalizada. Você pode fazer do Ayrton Senna, do Top Gear, do que você quiser, ele faz, cara, é muito maneiro. Ou se você quiser, a caixa original. Vou pegar uma original pra vocês verem, que ele não modificou nada. Olha aí, gente. Uma que ele fez, ó. Ficou sensacional, ó. De papelão. Então, bacana. Então, o telefone, aí os contatos, parangolé, aí vai estar o Instagram dele aí também. Pra você ver lá o trabalho dele. Ele bota no Instagram também as coisas que ele faz. Muito bacana, gente. É recomendadíssimo o trampo do cara. Eu acho uma parada sensacional. Muito maneiro, cara. E o videogame que ele fez a caixa pra mim, é esse aqui. É o Hyper King. Eu não tenho a caixa desse cara. Então, ele bolou lá, né? Olha, eu tenho o controlinho dele aqui. Ele bolou lá. Eu tô guardando ele, gente, numa caixa de modem. Olha isso. Dá claro. É assim que eu tô guardando. O bichinho aí, ó. Que cabe ali certinho. Que foi até o vendedor, ele me enviou nessa parada aqui. Então, vamos lá. Vamos abrir essa caixa aí. Vamos ver como é que tá? Vamos nessa. Então, para, pipi. Vamos abrir. Ele bota cepizopuzinho. Tudo direitinho. Puxar aqui. Vamos cuidar para não estragar, ó. Você sempre bota isopor. E, gente, eu tô vendendo aí umas coisas. Vocês estão vendo aí o site. Tô me desfazendo das placas de vídeo que eram dos meus computadores. Que eu botei placas de vídeo nova. Gastei uma grana aí pra melhorar meu setup, melhorar o canal. Investi um pouco no canal, tá? Porque as coisas estão ficando feias aqui pro lado trabalhístico do canal Madro Gamers. Então, tem um monte de coisa aí. Cartucho, jogo de disque system. Um monte de parada aí, beleza? Quem quiser comprar, é só chamar no e-mail. E tem peças de 3D, né? Eu já botei ali. Eu vou fazer upload de mais fotos mostrando peças em 3D aí. Beleza, galera? Vamos lá. Vamos ver como é que ficou, gente. Olha aí. Olha, 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 olha. Ó. Cheio de isopor. Olha, gente, ó. Mano, ficou muito bonito. Que legal. Olha aí, gente. Agora o Hyperkin tem caixa. Eu gosto de guardar as coisinhas nas caixinhas certinho, né? Olha, cara, muito legal. Olha. 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 Olha, gente, mesmo style. Caraca, mané. Maneiro. Agora a gente vai poder botar... Deixa eu tirar aqui essa caixa. Olha aí, gente. Agora a gente vai poder botar o Hyperkin. Bonitinho. Eu vou saber o que é o Hyperkin. Olha, gente, que bacana. Ficou muito da hora. Alessandro, muito obrigado esse presente aí. Tá? Essa aqui eu não comprei. Eu ganhei de presente lá do Alessandro. Mandou pra mim. Cara, fantástico, cara. Muito maneiro. Muito maneiro. Ele faz de tudo, gente. Mega Drive, Super Nintendo. Faz geral. PC Engine. Caramba, muito legal. Agora vai poder ficar exposto, assim, bonitinho. Em algum lugar. Vou até ver aqui onde eu vou colocar. Olha ali, galera, onde ficou. Cara, ficou muito maneiro, ó. Esse é o cantinho aqui da minha estante. Tem ali uma caixinha cheia de coisa de Game Gear. Tem uns negócios ali e tal. A caixa da GBS Control. Nintendo DS. Aquele Mega Drive... Portátil da Tectoy. E aí tem aqui o Master System Portátil da Tectoy. Tem mais um Atari Flashback. Tem umas coisas aqui. Em cima tem algumas outras coisas. Embaixo outras aqui. Aqui tem consoles. Então, olha o que ficou. Por enquanto... O Retron HD. Ele ficou escondidinho aqui. Escondido não. Isso aqui aparece muito nos vídeos quando eu uso o Webcam. Que aí... Isso aqui é a estante na traseira do monitor, né? Vocês veem aqui. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. A caixa ficou linda. Vocês viram aqui, né? Muito maneiro. Aquele Hyperkin é choro e bola. Ele só tem um defeito. Essa primeira versão do Hyperkin. Ele não aceita Everdrive. Mas a imagem dele no HDMI é linda. Ficou emulador, assim. Fica muito bonito. Infelizmente... O bichinho não roda... Infelizmente o bichinho não roda Everdrive, né? Eu quero ver se futuramente... Eu dou uma mexida. Eu olhei num site ali que a gente mudar o regulador de tensão. Aumentar um pouquinho a voltagem dele ali do regulador. A gente consegue. Será? Vamos ver, né? Vamos ver. Ele de fábrica não faz. Já testei. Já botei vários carregadores de 5 volts. De alta qualidade, baixa qualidade e tal. E não deu certo. Gente, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Desculpa não ter feito o vídeo ontem. Eu tive que comprar placa-mãe. Comprar um monte de coisa. Minha placa-mãe... Estragou. E eu tive que, infelizmente, esperar o mãe chegar hoje no full, no Mercado Livre. Tô gravando o vídeo agora 8 horas da noite. E já já vou editar correndo. Ali já botaram lá. Pra galera não ficar sem vídeo hoje. O canal ficar sem vídeo hoje. Porque o YouTube é foda, cara. E o YouTube te pune. Quando você não consegue botar vídeo. Beijo do gordo. Do cambio.